Música Nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xandó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, eu bebo só apaixonado Quando do meu lado não tinha ela Do que adianto hoje a festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou, me fez Apaixonado eu tô Quero fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem o meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu xandó Eu só quero o meu bem Não consigo ser feliz com o meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só E quando eu fico só, sem o meu xandó Eu sou o homem de uma mulher só 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 E apaixonada eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o nome de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu chadão Eu sou o nome de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu chadão Eu sou o nome de uma mulher só Não consigo ser feliz em meu chadão Eu sou o nome de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu chadão Nicolatinho Mora Dançando, dançando, dançando vai Fiquei um sentação Você me quer acreditar no falsos juramentos Eu sou o nome de uma mulher só Você me faz acreditar no falsos juramentos Eu sou o nome de uma mulher só 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 Tchau, tchau.